Mesmo em tempos de crise, o centro de São João del Rey ficou movimentado por consumidores que quiseram conferir os descontos da Black Friday, que acontece após o feriado de ação de graças nos Estados Unidos e chegou há alguns anos no Brasil. Segundo o presidente do Sindicomércio, Wainer Haddad, a ação resulta no crescimento de cerca de 20% nas vendas, em relação ao restante do mês de novembro. Nós somos mais um ano, São João del Rey praticamente é o terceiro ano que está se fazendo o Black Friday. Movimenta, movimenta sim o comércio, movimenta as ruas, há um incremento de vendas, é uma coisa bem interessante o Black Friday para a economia municipal. No entanto, Wainer explica que nem sempre o crescimento nas vendas pode significar aumento nos lucros. O diferencial entre a lucratividade e a venda, às vezes abaixa-se muito o preço, tem-se a venda, mas não tem a lucratividade. Ele consegue girar o estoque, porque estão chegando novas mercadorias, com uma lucratividade menor, mas ganhando em cima do volume de vendas. É isso que nós temos que ficar de olho e bem atentos para não ter um prejuízo nessas vendas. Além disso, os consumidores também devem ficar atentos para evitar o endividamento. É perigoso também, porque ele começa a ter o endividamento pela empolgação do consumo. Então, é bem complicado o Black Friday, mas é uma oportunidade de venda e uma oportunidade de negócios. Algumas pessoas aproveitaram a Black Friday para comprar produtos que almejavam há algum tempo. A promoção é muito boa. Desde quando começou, eu só compro nessa época que aproveitar a promoção. Comprei um ventilador e um processador. Eu comprei os travesseiros, mas minha menina vai comprar uma cozinha completa. Eu comprei geladeira, vou aproveitar, né? Outras já não acharam as ofertas tão interessantes. Não estou vendo diferença não, porque tem uns dois meses que eu estou olhando para essa geladeira, tem diferença nenhuma, não está dando a mesma coisa. É a peça que está ali à mostra. Às vezes tem um amassadinho e um arranhado. Então, qual a diferença?